Olá! E mais uma vez com a questão de ração celular. Qual figura baixo é diferente da primária? O examinador pede diferente. Eu tenho aqui 5 figuras. E vamos verificar o que é semelhante e o que não é semelhante aqui. A primeira figura aqui apresenta 1, 2, 3, 4 bolas. A segunda figura aqui é 1, 2 bolas. A terceira é 1, 2, 3. A quarta é 2 bolas. E aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Quanto é a quantidade de bolas? Essa aqui tem 2, essa aqui tem 2. Essa aqui tem 3, 4, 5. Possivelmente essa 1, 2, 1, 2 poderia ser uma das respostas. Uma dessas duas aqui, extra ou extra. Vamos ver aqui a quantidade, por exemplo, de divisões. Aqui eu tenho, daqui para cá, dessa semelhante, essa semelhante é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Você vê aqui uma reta, uma semelhante, um lado e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então vamos verificar outra coisa. Se vocês verificarem, esta figura possui uma posição em branca, que assim não tem nada. Essas aqui estão preenchidas. Aqui é a mesma coisa, esta está sem nada. Aqui esta está sem nada. Agora esta figura não tem nenhuma coisa sem nada. Porque esta reta que dividiu duas posições, que é uma aqui e outra aqui, estão preenchidas. E esta aqui possui uma em branco, porque estas demais estão preenchidas. Portanto, esta figura aqui, que de início tinha duas bolas, e aqui também tem duas bolas. Que era, talvez, que pudesse ser uma das respostas. Exatamente essa daqui é a resposta. Ela é que é a figura diferente. Porque ela não tem um espaço branco. Se você tivesse uma bola aqui e um espaço branco aqui, né? Aí ela estaria... Teria uma ligação com as demais figuras. Grato pela atenção. Continue a prestigiar nossas aulas. A gostar de nossas videoaulas. E a se inscrever em nosso canal. Até a próxima.